500 dias que certamente para nós aqui do Ministério dos Esportes será importante, tanto no acompanhamento das obras físicas no Complexo da Barra, como também em Deodoro, mas também nos atletas espalhados em todo o país e que estão utilizando a nossa rede nacional de treinamentos através também do Plano Brasil Medalhas e a gente acredita que esses atletas terão alta performance e farão realmente do grande evento que teremos no ano que vem no Rio de Janeiro um evento onde o Brasil estará certamente entre os 10 nos atletas olímpicos e entre os 5 no Paralímpico.